Troca de pau duro Só entrar Portas são pra conter Ou deixar passar Ou deixar passar Todo sol tem sua hora de entrar É tão difícil morrer E ressuscitar E ressuscitar Que ao repórter suscite Reportar Sobre o mundo escrever Sobre o mundo anular Sobre o mundo anular Sobre o mundo anular Sobre o mundo an Sunday Sobre o mundo anular Sobre o mundo anular Então então